Estamos de volta para destacar as eleições 2024 no Bande Cidade. Hoje o Bande Cidade divulga três pesquisas eleitorais com a corrida para a Prefeitura de Cidades Catarinenses. Os levantamentos foram realizados pelo Instituto Catarinense de Opinião Pública e Estatística, o INCOP. Vamos começar pela corrida eleitoral em São José. A pesquisa é espontânea, na qual a lista de candidatos não é apresentada ao eleitor. Se a eleição fosse hoje, Adeliana Dalponte, do PL, teria 32,94% das intenções de voto. Orvino Coelho de Ávila, do PSD, 28,43%. Moacir da Silva, do PSC, teria 7,53%. Vanessa Miles, do Novo, 5,02%. E Antônio Batiste, do PT, teria 2,51%. 23,58% dos entrevistados disseram não saberem quem votar. Agora a pesquisa estimulada, na qual é apresentada ao eleitor a lista de candidatos. Adeliana Dalponte lidera com 38,63% das intenções de voto. Seguida por Orvino Coelho de Ávila, com 32,27%. Moacir da Silva está em terceiro, com 10,70%. Seguido por Vanessa Miles, do Novo, com 6,52%. Antônio Batiste tem 5,85%. 3,85% dos entrevistados disseram não saberem quem votar. E 2,34% afirmaram que não vão votar em nenhum dos candidatos. O Incop também perguntou aos eleitores se o voto é definitivo ou pode mudar. 90,95% dos entrevistados afirmaram que o voto é definitivo, enquanto 9,05% afirmaram que podem mudar. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O Incop ouviu 598 pessoas entre os dias 29 de setembro e 30 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE, sob o número SC 04483-2024. 4. Vamos lá.